E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá Motocas, agora é a oficial revelação global da nova Triumph Speed Twin. O estilo clássico, moderno, inconfundível, encontrando a capacidade de condução dinâmica incomparável. Moto atualizada, moto cheia de novidades e a gente vai contar tudo pra você nesse vídeo a partir de agora. Já chega com a voadora no like, fazendo a sua inscrição no canal, porque por aqui é vídeo todo dia e pintando novidade está na tela do canal BILMOTOCA. E os novos componentes de chassi, líderes na categoria e novos pneus de alto desempenho oferecem um melhor manuseio na nova Speed Twin. O motor também foi atualizado, ganhou aí 3 HP, motor está mais potente, mais ágil e com rotações médias mais fortes. A moto está muito bonita, mais estimulante, moto que teve aí os modos de condução atualizados, tecnologia incorporada com a sensibilidade, aumentando a segurança e o prazer do piloto. E tudo isso mantendo esse caráter icônico da Speed Twin. Moto com mais estilo premium, estilo e postura personalizados e contemporâneos da Speed Twin estão agora evoluídos e aprimorados, incluindo novas rodas de liga, escapamento em aço escovado, moto que ganhou também a suspensão invertida, pinça da Brembo e por aí vai. Atenção requintada a cada novo componente enriquecendo o acabamento e os detalhes dessa nova moto. Bora dar aquela olhada de perto no visual da nova Speed Twin da Triumph. Pneus de alto desempenho da Metzeler, discos duplos na dianteira, ABS de dois canais, você vê aí a pinça da Brembo com montagem radial, a suspensão invertida, iluminação full LED, farolzinho redondo, painel no estilo clássico, porém ele está bem bacana, está bem harmônico. Amplo radiador na moto, tanque em formato clássico em formato de gota e o longo escapamento em aço escovado. Na traseira amortecedores e molas e o banco em peça única com a costura clássica. A moto está linda demais e bora dar aquela olhada na ficha técnica, falar um pouquinho desse novo motor, o que é que mudou, quanto está gerando o novo motor da fera. E o coração da Speed Twin 2022 é um SOHC com oito válvulas e refrigeração líquida, são 1.200 cm³ de cilindrada, taxa de compressão de 12,1 por 1 e agora são 100 cv de potência a 7.250 rpm, torque de 11,42 kgfm a 4.250 rpm, então a moto tem um torque bacana em médias rotações. Câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante e o tanque com 14,5 litros de capacidade. Na dianteira o pneu 120-7017, na traseira 160-6017. A suspensão invertida da Marzoc tem 43 mm de diâmetro com 120 mm de curso. Na traseira amortecedores e molas com 120 mm também de curso. Na questão dos freios, como a gente comentou, são discos duplos na dianteira com 320 mm, pinça da Brembo com 4 pistões e a montagem radial. ABS de dois canais e na traseira o disco com 220 mm e a pinça Nissin com dois pistões. O painel, como a gente comentou, ele é no estilo clássico, porém com pequena parte em LCD. Por ali você vê as principais informações da moto. Moto que tem aí seu peso em ordem de marcha de aproximadamente 216 kg. E essas foram as principais informações da nova Spirit Twin, moto que foi revelada hoje na parte da manhã. Revelação global, lançamento global da nova Spirit Twin da Triumph modelo 2022. Se faltou alguma informação, você pode comentar aqui embaixo, me ajudando a deixar o vídeo mais rico de informações. Você pode deixar aqui embaixo a sua opinião, tá bom? Essa moto, galera, ela tem o preço que começa em 12.500 euros, ou seja, na conversão para o nosso real de forma bem rápida, chegamos aqui a um valor de 79.500 reais. Eu não tenho ainda informações de quando essa moto será vendida no Brasil, mas não deve demorar. Se você curtiu, mãozinha para cima, vem aqui embaixo e faz a sua inscrição. Por aqui é vídeo todo dia e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill! Galera, beijo do Bill!